Boa tarde a todas e a todos, boa tarde comunidade 247, eu sou Andréa Truz e estamos no mais uma entrevista 247 e hoje eu vou falar com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Rogério Corrêa, sobre o requerimento pedido por ele à presidência da Câmara dos Deputados, solicitando a instalação da comissão externa para acompanhar e fiscalizar o acordo secreto em... Opa, só um instantinho, sobre o acordo secreto entre a Vale, a empresa Vale e o governo de Minas Gerais, no caso o Zema, a respeito da indenização pela tragédia de Brumadinho. Boa tarde deputado, tudo bom? Mas antes, não é deputado, a gente não tem como a gente não falar, eu acho que seria importante também fazer uma apanhada das eleições, me conta como é que você percebeu essas eleições, seja bem-vindo. Obrigado, Andréa. Mais uma vez, parabéns aí para o 247, pelo belo trabalho que vem fazendo, inclusive a cobertura eleitoral que nós tivemos agora nas eleições municipais e tem acompanhado o debate que vocês têm feito. Eu acho que uma avaliação mais duradoura nós vamos fazer após o segundo turno das eleições, porque tem muita coisa importante em jogo ainda. Só para não deixar de citar, São Paulo tem o Boulos. Imagina uma vitória do Boulos, é claro que a análise nossa eleitoral, ela acrescentaria muito como um importante passo, uma importante vitória da esquerda na principal cidade do país. Em todos os casos, só a ida do Boulos e a polarização que ele faz, garantindo agora uma unidade com os partidos de esquerda e centro-esquerda, já é a grande novidade das eleições. Eu citaria ainda no segundo turno aqui em Minas, a provável eleição da Margarida Salomão, minha colega, companheira, amiga, deputada federal e juiz de fora, uma cidade importantíssima aqui em Minas Gerais, em que a Margarida está indo muito bem. Estamos muito confiantes na vitória dela. E a vitória também, muito provável, da candidata Marília Campos, deputada estadual, foi deputada comigo também em dois mandatos, foi fundadora da Central Única dos Trabalhadores, do PT. Tem uma trajetória muito parecida com a minha, em termos de resistência na década de 80 ao regime militar, a construção da democracia, foi presidente dos sindicatos bancários e já governou contagem duas vezes. Então, para citar esses dois exemplos, além de outros, tanto em São Paulo quanto em outros estados, deixa ainda um pouco em aberto o resultado das eleições. Mas, é claro, nós não poderíamos deixar também de destacar dois fatores. O primeiro, a derrota daqueles candidatos, vamos dizer, extremamente ligados ao Bolsonaro, bolsonaristas raízes. Esses perderam a eleição. Crivella vai perder aqui em Belo Horizonte, apesar do resultado negativo para a esquerda. O candidato bolsonarista, o deputado Ender, também perdeu as eleições. E o Russomano, em São Paulo, foi fragorosamente derrotado. Então, não conheço o caso de candidatos bolsonaristas que tenham ganhado as eleições e poucos estão disputando o segundo turno. Demonstra também aquela onda ultradireitista, de negacionistas, pessoas que se fingiam novidades no Brasil para emplacar ideias absurdas e ultradireitistas. Esses perderam. É preciso destacar também o crescimento do chamado centrão, partidos que fazem parte da direita. Hoje, no Brasil, se chamam centrão ou centro, mas são da direita, DEM, PP, Republicanos e outros que tiveram uma ascensão muito forte nessa eleição. Você precisa também ser considerado. E outros tiveram decadência também eleitoral, como o MDB e o próprio PSDB. Mas é bom destacar que o DEM, por exemplo, cresceu muito. Então, houve um crescimento, sim, da direita. A esquerda cresceu menos do que nós gostaríamos ou menos do que deveria. Então, o PT cresceu muito pouco em número de votos, perdeu prefeituras, o PCdoB perdeu o número de votos em prefeituras, também o PSB e o PDT no campo da centro-esquerda. Então, veja bem, é uma eleição com muitos dados a serem considerados. Mas eu diria que o resultado tem que ser conjugado também com dois fatores. O primeiro deles é que são eleições municipais. Então, prevaleceu muito o conservadorismo daquilo que é o retrato na cidade. Esses partidos, PP, PSD, DEM, são muito enraizados nos municípios. Então, eles tiveram uma vitória agora deste processo mais conservador, substituindo aquela onda ultradireitista, mas também pela direita. Esse é o primeiro fator, são eleições municipais. O segundo é que a esquerda, embora não tenha obtido uma vitória, como nós gostaríamos, ela está preparada para enfrentar, principalmente se se unificar, enfrentar o que vai ser o ano que vem. A tendência é de acúmulo de desgaste por parte do Bolsonaro, do bolsonarismo, que já iniciou-se agora nessas eleições com desgaste grande, mas que vai aprofundar, devido à crise da economia, a pandemia, as medidas equivocadas dele, o desemprego, o agravamento da miséria, as disputas internas entre eles, como nós estamos vendo na Câmara Federal, paralisada até hoje, a falta de perspectiva de criação de algo bom para o Brasil, como ampliação de bolsa de renda para limitar a miséria, nada disso será feito. Então, é um governo paralisado e requer da esquerda e do movimento social unidade para combatê-lo. Então, acho que estamos preparados e podemos fazer isso. Acho que fica a lição para a esquerda também, que era preciso se unir. Esse também foi um recado das outras. Perfeito, deputado. E é importante também a gente compreender, e acho que o que você colocou é perfeito, quer dizer, a ascensão do DEM, do PP, que são partidos que, eles tiveram efetivamente com golpe, mas não fizeram, não foram a parte essencial do golpe, como, por exemplo, o PSDB e o MDB agora, eles perderam, na verdade, a grande capilaridade, apesar da imprensa tradicional, colocar que a esquerda que foi a grande perdedora. Mas, efetivamente, eles perderam. E o mais importante é compreender que o fato desse grupo ter vencido ali, no caso o DEM, o PP, essa parte do central, que é direita, não significa que eles tenham candidato para 2022 para o nível, para a presidência. Então, são questões que a gente também tem que colocar. O que me assusta é como a imprensa tem usado isso de forma, mais uma vez, para tentar construir ali uma queda maior ainda da esquerda com relação ao que é a verdade e uma ascensão ou a manutenção dos interesses ali da direita. Mas, enfim, é um problema que a gente vai ter que enfrentar mesmo. E eu também concordo que há candidaturas importantes. A gente tem, eu acho que realmente, Rogério, não sei como é que você vê isso, deputado, mas o tombo era para ser muito maior com a esquerda. O que eles fizeram era para não sair do limbo. E, efetivamente, a gente está aí. Eu acho que, de alguma forma, a gente está sobrevivendo e mudando. Porque, como você mesmo falou, fizemos entrevistas e eu vi muita gente nova, muita candidatura nova, muita proposta nova. E eu acho que isso é fundamental. Você quer comentar mais alguma coisa com relação a isso? Não, eu queria só aos mineiros. Dizer que em Minas Gerais nós tivemos uma derrota maior da esquerda do que até outros estados, infelizmente. Acho que vamos, vamos dizer assim, salvar a lavoura com a eleição da Margarida e da Marília. Nós elegemos apenas, até agora, 25 prefeitos, prefeitas. Foi muito pouco. Mas eu acho que Minas tem um detalhe à parte. Nós erramos muito em Belo Horizonte, né? Eu não quis fazer essa avaliação antes, porque, em pleno processo eleitoral, nós íamos jogar lenha na fogueira da direita. Mas aqui foi muito erro. Lançamento de uma candidatura em Belo Horizonte. isolada, do PT, com um rosto ultrapassado, com uma candidatura que não empolgava na atualidade. O PSOL lançando uma outra candidata. E o PC do B outro, com uma candidatura forte, igual a do Calil, a esquerda não polarizou em Belo Horizonte. E isso espalhou-se pelo Estado. Então, aqui foi um erro de tática previsível. O CERN era o lançamento de uma candidatura única. fosse da Áurea, que era do PSOL, que era uma novidade. Mulher, negro, jovem, de periferia, com um candidato do PT, que poderia ter sido eu, que tinha deixado o meu nome à disposição, a deputada Beatriz Serqueira, a deputada André Quintão, mas uma dobrada forte, que acenasse a unidade da esquerda. Mesmo que nós não ganhássemos Belo Horizonte, nós sairíamos pelo menos com 20% dos votos. Alavancava as chapas de vereadores e alavancava o interior do Estado. Então, foi um erro muito grande. Precisamos de avaliá-lo. O PT em Minas Gerais, há muito tempo, ele não é o PT real. As eleições internas do PT aqui, elas são eleições que não refletem a fragilidade do partido. São números exagerados, nós já fizemos essa denúncia. Então, nós vamos precisar dar um aceno para a direção nacional do PT, para que ela tenha mais cuidado comigo. Mas a eleição da Margarida e da Marília, que são deputadas mulheres de esquerda aqui no PT de Minas Gerais, é também uma sinalização de que o PT precisa se revigorar em Minas. E vamos fazer. As duas vão alavancar esse processo, com certeza. Perfeito. Eu estou fechando a entrevista com a Marília, eu me entrevistei no primeiro turno, e agora a gente está fechando para entrevistá-la no segundo turno, e acho importante mesmo. Eu vou agora, antes da gente continuar a entrevista, vou ler, vou comentários aqui dos nossos ouvintes. Boa tarde, então, para, vamos lá, Luísa Lorca, falando fora azema criminoso, agradecendo a Universidade dos CRIPs, o novo membro, Maria Cristina, boa tarde, Roberto Batista também, boa tarde, o VK falando doses de cloroquina para 18 anos e 7 milhões de doses PCR vencidos em um galpão do governo federal em São Paulo. Bozo faz o que quer no Brasil e ninguém faz nada. Roberto Batista no Facebook, falando de bandeirantes, estado no Paraná, Brasil. Márcia Marinha dando boa tarde. Ana Bastida falando, que prazer, deputado Rogério Correia. O Marcelo fala, pessoal, vocês têm que ver o que está acontecendo com o BMST no estado do Rio de Janeiro, os latifundiários querem roubar as terras que foram dadas através de movimentos de justiça, nós vamos averiguar. Graça Miranda dando boa tarde de Patinga, Jacilene Jesus também dando boa tarde, muita gente no Facebook, convidando quem está no Facebook para que venha para o YouTube, se possível, tornar-se membro, mas se não, se torna, já tornando inscrito já é bem importante, dê um like, compartilhe essa live para a gente continuar informando e ampliando a informação. Boa tarde para o Marcelo Gil Mendes, boa tarde para a Maria Sirley, tem mais um aqui, boa tarde TV247, boa tarde companheirada André Atrusso, a linda, viva o deputado Rogério Correia, boa tarde Júnior, boa tarde para o José Zito, dando boa tarde também, eleição deveria ser a cada cinco anos, o Brasil só promovendo eleição. Enfim, muitos comentários, depois eu vou ler o restante. Deputado, e por conta dessas eleições também, uma coisa que ficou muito nítido, realmente essa modificação do perfil eleitoral, do perfil de candidatos, muitas mulheres, muitas mulheres negras, muitas mulheres da periferia, o próprio PT em Joinville já sofreu um ataque, por conta, uma vereadora, a Maria Lúcia Martins, se não me engano, sobre o nome dela, que foi, já sofreu um ataque racista, mas enfim, você vê uma composição de uma mudança no processo eleitoral, e por outro lado, a gente vê o quanto o bolsonarismo efetivamente ocasiona na nossa sociedade, um reflexo muito triste, que é o que aconteceu com o João Alberto Freitas, mais uma vez, o governo federal não fala nada, muito pelo contrário, quando fala, demonstra o quanto racista é, o quanto esse governo se pauta, na perspectiva de uma cegueira estrutural com relação à nossa história. Como é que você viu isso, deputado, desde o assassinato do João Alberto até a parte, por parte do governo federal? Olha, Andréia, foi bom você citar isso e também quem fez aí os comentários. O crescimento e a eleição de candidaturas de mulheres, de negros e de negras, isso também nós assistimos aqui em Minas Gerais, queria saudar aqui algumas vereadoras eleitas nesse sentido. Em Belo Horizonte, por exemplo, nós elegemos a Macaé, professora negra, mulher que foi secretária de educação do governo federal, e elegemos também uma candidatura coletiva através da Sônia Lansky, que é ligada à saúde, também uma mulher muito combativa aqui em Belo Horizonte. Elegemos em contagem a Moara, também uma negra jovem, de periferia, filha de militantes do PT, que vai ser uma esperança também para a vantagem. Elegemos uma professora de fora, a Sida. Tivemos muita eleição também de professoras, viu? Muita gente vinculada à educação e à saúde. Lembrando aí, portanto, que as pessoas também decidiram fazer votos em defesa do SUS e defesa da educação pública. Então, houve, sim, um avanço também nesse particular. Em Minas, eu preciso de falar, mas o governador Zema elegeu zero prefeitos. Imagina um governador que não elege nenhum prefeito, nenhuma prefeita. E agora pegou um avião, foi para Juniville tentar eleger um candidato novo, o único do Brasil, que disputa o segundo turno. Eleu novo, não elegeu ninguém em cidades grandes. E ele foi lá de avião de carreira, mas junto com ele levou toda a tropa de segurança pessoal num avião da Polícia Militar aqui de Minas Gerais. Está sendo criticado e execrado aqui porque ele disse que é o Novo, né? Que é a nova política e agiu dessa forma. Então, também aqui, em Minas, é bom ressaltar a derrota do governador do Novo, que é um partido de ultradireita também e completamente a favor do mercado. nada que é público para o Novo pressa. E eles também tiveram uma derrota muito grande. Então, essa eleição, André, precisamos balizar bem. É fato que a esquerda cresceu menos ou até decresceu em relação a 2016 e nós não esperávamos isso. Mas é fato também que com as vitórias que nós teremos no segundo turno, haverá um certo equilíbrio e, como eu disse, as possibilidades no desgaste do governo Bolsonaro e nós apresentarmos uma alternativa para o Brasil é grande, viu? Então, isso está posto nesse processo eleitoral. Mas é bom, sim, a gente comemorar também as vitórias de negros, negras e mulheres, porque isto, na conjuntura atual, é negar o bolsonarismo. Dizer que há resistência ao bolsonarismo, ao fascismo no Brasil. Esse recado, as urnas deram também. Lembrando sempre que são eleições municipais, elas são mais conservadoras porque são os partidos que estão há muito tempo enraizados no município. Ela não significa necessariamente uma polarização nacional, a não ser nos maiores centros. E, nestes, nós tivemos determinados avanços importantes. E agora, torcer aí para São Paulo para o Boulos fazer essa virada. Significaria uma nova etapa na disputa política nacional com a vitória do Boulos. Então, eu estou com muita esperança de que nós vamos reagir. O Congresso Nacional parar e dizer isso também, as dificuldades deles em fazerem as tais reformas. Falam na reforma administrativa, cortar direito dos servidores mais uma vez, atingir o serviço público, diminuindo o verbo. Cada vez, eles vão perdendo a condição de fazer essas transformações conservadoras agora, durante o governo Bolsonaro. Acho que eles perdem força. São dois anos agora em que se aproximam já as eleições para a presidência da República. E há também divisões no seio deles importantes que precisam ser consideradas. A Câmara Federal está lá, o Rodrigo Maia com o Lira, os dois não permitem, imagina, eles próprios paralisando todo o trabalho da Câmara Federal. Ele não se vota lá há muito tempo por obstrução da própria direita, inviabilizando, portanto, mesmo as tais reformas deles. É preciso observar bem o que está acontecendo, que é um anúncio de um agravamento de uma crise política e econômica que está por vir no Brasil. não vamos perder isso de mente. As eleições municipais não estancaram, pelo contrário, elas vão ajudar a agravar a crise política brasileira da direita da eleição do Bolsonaro, isso com certeza. E se levarmos em conta o que aconteceu com o João Alberto e a reação do governo, ou o que aconteceu no Amapá e a reação do governo, você mostra que é um governo completamente perdido. a gente tem ali um bolsonarismo e compreender que o bolsonarismo por trás disso tudo é o quê? Era romper com a ideia do que era a nova política a partir da redemocratização e trazer uma nova política pautada no neoliberalismo, no ultraneoliberalismo e com certos setores ali tampando o nariz com relação às sujeiras do Bolsonaro. O ultraliberalismo mais o obscurantismo e o autoritarismo então o governo Bolsonaro perde forças para alavancar isso e perde também aquilo que ele nós sabíamos que não existia mas que ele apregoava que era a honestidade na política hoje é óbvio que é também um governo corrupto ele e a família dele de milicianos corruptos então veja bem que o governo vai se deteriorando cada vez mais e o próprio Bolsonaro para subsistir para poder não cair no impeachment porque isso não é de tudo descartável principalmente se o movimento social for às ruas para negar esse tipo de política que tem levado a gravar a miséria o governo Bolsonaro pode ser vítima de um impeachment e ele para se livrar disso agora fala e especula até em ir para um partido do centrão então veja bem ele que negou tudo diz que ia fazer um governo de política nova de honestidade e também pregoava o obscurantismo o autoritarismo e falava até em fechamento de congresso fechava o supremo com um cabo e dois soldados ele agora se agarra de unhas e dentes naquilo que ele nós sabíamos que não mas que ele dizia negar que é o centrão e especula com o partido do centrão então veja bem é um governo a ver o que será sem condições de implantar o bolsa cidadão porque ele só poderia fazer uma política que diminuísse a miséria que desse agora em época de pandemia de crise econômica alguma capacidade de sair desta crise dividindo rendas e melhorando a vida do povo se ele taxasse as grandes fortunas fizesse a taxação dos lucros dividendo mas isso ele não pode porque ele está enraizado a estes e se ele ameaçar fazer isso ele pode ser vítima até do impeachment então ele se agarra ao que há de mais conservador e pior na política brasileira é isso que o Bolsonaro vai fazer para sobreviver dois anos e vamos ver o desenrolar disso se a gente passa a ter as condições de apresentar propostas que tragam o povo brasileiro a acreditar novamente numa política que divida renda que faça justiça social que é o que nós temos a apresentar perfeito eu vou ler aqui uns comentários deputado simone gira falando oi querida que bom estar você entrevistando o meu deputado a ericléia amando falando boa tarde comunidade 247 marcelo gilmentes temos que derrubar esse governo fascista nazista corrupto com filhos ladrões corruptos isabel isabel querida oi andré que bom te ver aqui de novo abraço a todos da comunidade 247 marinez boa tarde povo do bem é isso precisamos mais informações orientações porto alegre rio grande do sul manuela prefeita temos aqui eu tenho uma pergunta deputado aqui olha deixa eu achar aqui a simone faz a seguinte pergunta andré pergunta para o roger se a gente pode entrar com ação pública pelo desperdício do nosso dinheiro com os testes de covid que vão vencer esse dinheiro é nosso podemos e devemos eu já tinha até discutido isso na bancada do pt de entrar com algum tipo de ação é dinheiro público desperdiçado nisso no caso andré da cloroquina simone eu já inclusive entrei tem ação no supremo tribunal federal questionando o gasto do governo com a cloroquina e pedindo abertura na procuradoria geral da república na pgr para que ele entre com uma ação contra o governo federal por abuso do dinheiro público na fabricação das cloroquinas e que faça uma investigação sobre o que ocorreu no laboratório do exército quanto eles gastaram então em relação a cloroquina já tem lá é claro que a procurador geral da república o ministério federal infelizmente o procurador se transformou num engavetador geral aliás ele não é nem engavetador é pior que isso ele já liquida o assunto não simplesmente não investigando mas nós já entramos com esse pedido eu acho que no caso do teste também é outra medida que nós devemos apresentar sim com certeza perfeito então nesse sentido a possibilidade também de tomar ação cível com relação a uso esse uso indevido com relação ao dinheiro público vou ler mais um com os comentários a Geralda dando boa tarde de juiz de fora falando Margarida Prefeita o César Augusto falando sempre PT o Anísio Barreto mas o Rogério tem que lançar para oxigenar o partido assim como foi o Tato oxigenou um pouco a Michelle Neves também falando que PT deixa eu ver aqui tem mais uma pergunta deixa eu ver aqui mais para baixo que tinha uma outra questão aqui olha era com relação a violência policial deixa eu só ver se eu acho aqui olha a polícia é um braço do desgoverno do ditador do Bozo só observaram o quanto a polícia está tendo aumento de salário e antes ele comentou alguma coisa com relação para se você pudesse falar o que pode ser feito com relação à violência policial eu acho que o grande questão é o seguinte como o bolsonarismo e esse braço que você falou do totalitarismo do autoritarismo que é um braço do bolsonarismo empoderou de certa maneira não só a polícia militar acho que a polícia como um todo mas também essas empresas de segurança um tempo atrás tinha um professor que era para um concurso dando aula para um concurso para a PM e o vídeo que ele faz é absurdo a forma como ele trata os negros quer dizer é uma coisa estrutural não é e o uso e o abuso dessa violência que agora se normalizou não é é um racismo estrutural no Brasil então isso precisa ser denunciado que figura triste o Mourão querendo dizer que não existe racismo no Brasil um negócio impressionante eu me lembro de uma discussão que eu tive na comissão de administração pública onde o governo tentava passar de toda forma aliás foi na comissão especial da MP 905 aquela medida da carteira verde e amarelo na prática fazia com que os novos trabalhadores tivessem uma carteira sem décimo terceiro um terço de férias e eles repetiam sempre o seguinte ah é melhor ter trabalhadores sem direitos do que não ter trabalhadores com direito algum porque não terão emprego isso era o que eles diziam repetir e eu na época lembrei dizendo o seguinte era o discurso que os escravocratas faziam na época da escravidão era melhor ter escravo na senzala do que negros passando fome porque não teriam nem o que comer porque não existiria senzala é a mesma observação então isso é um tratamento que dão aos trabalhadores agora que davam também aos escravos então esse racismo estrutural das elites brasileiras ele é é nojento né pra não dizer outra palavra e as polícias militares elas precisam uma opção de voltar a discutir a desmilitarização da PM é claro que com o bolsonarismo avançando isso ficou distante mas as polícias militares não tem que ser militarizadas nesse aspecto que são armadas até os dentes pra proteger as propriedades privadas essa função infelizmente que a polícia militar acaba tendo que durante um tempo foi discutido outras funções pra polícia militar e agora retoma isso com o avanço da outra direita então discutir a desmilitarização é muito importante o desarmamento da polícia militar enquanto instrumento né de repressão é importante fazer essa opção perfeito e é realmente na verdade deputado vamos combinar nós caímos olha é aquele poço que não tem fim desde o golpe na verdade se a gente for pensar desde as eleições de 2014 quando o AES não aceita é um buraco que a gente tem entrado cada vez maior e mostrando o quanto nós tínhamos que resolver questões que estavam lá atrás ainda com anistia não é coisas que não foram resolvidas lá atrás com anistia e que efetivamente a gente está lidando com isso agora mas aí vamos ao ponto central da nossa entrevista que eu acho que é outro né outro escândalo outra coisa absurda que é relacionada não é mais uma vez a ação da Vale é com agora os moradores de Brumadinho deputado o que está acontecendo conta pra gente André rapidamente o seguinte é claro que a Vale deve a Minas Gerais um uma grana muito grande depois das tragédias tanto para os atingidos quanto também para o Estado de Minas Gerais e agora a Justiça resolveu fazer o cálculo do que seria essa dívida junto com o Estado de Minas através da Fundação João Pinheiro e também do Ministério Público e chegaram à conclusão que além das indenizações individuais a Vale deve do ponto de vista de danos morais 26 bilhões aos atingidos e 28 bilhões ao Estado de Minas daquilo que o Estado teve que desembolsar no crime que a Vale cometeu em Brumadinho seja do ponto de vista de saúde pública de educação pública de destruição ambiental então somando isso apresentaram uma conta pra Vale de 54 bilhões o Tribunal de Justiça está julgando este acordo e essa apresentação deste valor repito veio da soma daquilo que o Governo do Estado e Ministérios Públicos calculam da dívida que a Vale teria pois bem a Vale então ciente disso existe uma ação de cobrança tanto desses 54 bilhões entrou no processo de negociação que o povo mineiro não teve acesso aos documentos que balizam a contraproposta que a Vale fez e ela passou a correr sob o segredo de justiça e a Vale propôs então fazer um pagamento em vez de 54 bilhões de 16 bilhões e meio muito menos do que a metade e depois de toda uma repercussão negativa deste caso a Vale apresentou uma proposta que continua secreta não tivemos ainda acesso a ela em torno de 22 bilhões e o governo Zema tende a fazer este acordo e acena com a possibilidade deste acordo com a Vale pois bem quando nós vimos que isso estava para ocorrer desta forma tantos atingidos passaram a se mobilizar fizeram duas grandes manifestações mesmo agora com pandemia em frente ao Tribunal de Justiça eu estive presente nas manifestações dele e também no campo institucional nós começamos a questionar este acordo primeiro exigindo que fosse quebrado o sigilo e que nós tivéssemos acesso a todos os documentos a deputada Beatriz Serqueira então entrou agora com o pedido de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito uma CPI que desse sequência a CPI de Brumadinho que teve também na Assembleia de Latila e para averiguar os termos deste acordo fazer uma fiscalização através de uma CPI para que nós pudéssemos quebrar o sigilo e ter acesso aos dados e eu entrei com o pedido de uma comissão externa temporária na Câmara Federal assinado por 10 deputados federais de Minas de vários partidos para que o presidente Rodrigo Maia forme essa comissão externa e a partir dela nós tenhamos também todo o acesso aos dados e o que está se querendo com este acordo porque ele tem uma outra coisa grave o que está sendo acordado o governo quer que isso se quer entre no orçamento do Estado em geral e que passe pela Assembleia Legislativa então seria uma espécie de uma negociata para tentar garantir uma eleição do Zemo com valores muito menores e que são satisfatórios a vale e não os atingidos que não entraram nesse procedimento a notícia que eu tive agora do líder do PT do Enio é que ele já despachou hoje com o presidente Rodrigo Maia o Enio está em Brasília nosso líder da bancada do PT e o presidente Rodrigo Maia garantiu que vai formar a comissão extraordinária temporária já esta semana então em breve nós vamos ter a formação dessa comissão e vamos entrar também institucionalmente para que a Câmara Federal faça a investigação desse acordo secreto que o Zemo quer fazer com a Vale e que não pode ser desta forma tudo quanto é recurso que entra no orçamento ele tem que ser público tem que ser publicizado e o que será gasto tem que passar pela Assembleia Legislativa do Estado pelo Parlamento evidentemente então essas foram as atitudes que nós tomamos além da denúncia deste absurdo da Vale que teve André no último trimestre um lucro duas vezes maior do que o lucro dela no trimestre equivalente do ano passado foi de 6 bilhões e meio agora ela teve 15 bilhões de lucro como que a Vale com um lucro enorme desse com dois crimes cometidos em mim está fazendo pechincha para não pagar aquilo que deve ao povo mineiro então é inexplicável não é possível é inaceitável um acordo com a Vale nesses temas e sem contar não é deputado o que me deixa eu tenho uma relação com Minas Gerais muito forte e por ter morado numa cidade mineradora isso me me toca a fundo é a forma é desprezível não vejo outro nome com que a Vale lida com isso porque você colocar propaganda na televisão no horário nobre dizendo que ela não é a forma como ela diz eu acho que para o morador não só de Brumadinho mas de Bento Rodrigues no caso da Samarco mas enfim isso deve ser um tapa na cara porque a gente sabe muito bem a luta que é para esses moradores terem na justiça o que é básico o que é um direito e a situação de Brumadinho ainda é pior porque uma coisa que eu acho que não é nem levado a cabo com relação a essa indenização esses valores é uma questão trabalhista é colocado deputado isso está em conjunto porque é um crime dentro de uma perspectiva do trabalho também não é? Com certeza André eles dizem que aquilo que foi individual não será extinto mas a gente sabe como funciona faz um acordo no tribunal de justiça um determinado valor e as ações individuais não andarão mais inclusive as ações trabalhistas então é evidente que nós não podemos permitir que dentro deste acordo não esteja o pagamento das ações trabalhistas que os trabalhadores da Vale foram por ela assassinados nunca é demais lembrar que o que aconteceu em Brumadinho foi um crime não foi um acidente tanto a CPI de Minas quanto a CPI que eu fui o relator mas também o Ministério Público Estadual Federal Polícia Civil Polícia Federal todos consideraram aquilo um ato criminoso ou seja a Vale sabia que aquilo estava por acontecer que manteve o lucro acima de tudo ao invés de imediatamente paralisar suas atividades ela escondeu do poder público junto com a Tuvisud que era a empresa alemã responsável pela fiscalização elas esconderam do poder público e do povo a gravidade da situação em Brumadinho e quando houve o rompimento fingiram que não sabiam de nada mas os sinais estavam dados de que aquilo havia o risco sério já há mais de cinco anos que eles lidavam com aquele problema grave que acontecia isso depois de cinco anos já de Mariana que também foi outro crime que aconteceu outra tragédia criminosa que eles também sabiam então o que aconteceu ele foi crime da Vale nos dois aspectos Mariana que é a Vale mais a BHP Billington são as duas maiores empresas do mundo e Brumadinho depois com a Vale com a empresa Tuvisud que era alemã responsável pela fiscalização uma subsidiária da alemã Tuvisud aqui no Brasil que aliás na época nós fomos à Alemanha e fizemos a denúncia e a denúncia está andando lá viu a Tuvisud vai ter que pagar muito pelo que ela também cometeu de crime aqui agora André veja bem as pessoas que foram atingidas não são apenas os que morreram e seus familiares você tem ali ao longo de Brumadinho a mesma coisa em relação ao Rio Doce mas você tem ali no último nesse Brumadinho uma área devastada do ponto de vista ecológico enorme e acabou ali com o turismo que as pessoas faziam e muito ali uma região muito bonita uma região de muita área verde aquilo foi completamente devastado pela lama então você perdeu as pessoas que viviam com turismo nessa região foram completamente abaladas bem como as que viviam ali de agricultura familiar pescadores ribeirinhos tinham índios todos esses foram prejudicados ali é uma gama de pessoas que vai desde o início do rompimento pelo paraopeba até chegar na barragem Três Marias até ali chegou lá essas pessoas continuam prejudicadas sem poder pescar etc então você tem uma gama intensa uma gama de pessoas muito grande além disso as outras barragens que também são aqui em torno de Belo Horizonte houve evidentemente uma fiscalização agora maior em relação a elas e eles tiraram também pessoas em torno dessas barragens são também barragens da mesma característica montante em regiões como macacos ouro preto então se envolve um mundo de pessoas milhares e milhares de pessoas que estão prejudicadas pela Vale o que os atingidos pedem dentre outras coisas o que eles chamam de renda cidadão uma renda mínima uma renda para que a Vale compense aquilo que eles pararam de ganhar dinheiro e não tem como buscar outra ação enquanto o turismo não voltar enquanto a Vale não repuser as condições deles e voltar a ganhar vida então eles pedem o ressarcimento disso por cinco anos com o valor de um salário mínimo por pessoa adulta meio salário por adolescente e alguma coisa por criança é uma solicitação que o movimento dos atingidos faz e que é justo para que durante cinco anos e com os investimentos feitos elas recuperem a sua condição de subsistência isso a Vale simplesmente não levou em consideração então o governo Zeman começou a fazer com ele um acordo eleitoreiro dizer o seguinte vamos fazer o anel em Belo Horizonte a parte do anel rodoviário vamos implementar a linha do metrô são coisas importantes mas que não condizem com o que de fato precisa ser discutido com aquele pessoal atingido então o Zeman passou a fazer um plano eleitoreiro ao invés de querer resolver de fato a questão que a Vale deixou e faz através de uma possibilidade de que a Vale pague a menos então dentro desse contexto é que nós estamos entrando com essas duas ações a CPI e a Comissão Externa da Câmara para verificar o que está acontecendo e não permitir que isso continue em sigilo em segredo entre governo e Vale não pode ser feito desta forma é verdade eu vou ler mais alguns comentários e a gente já vai para o finalzinho da entrevista vamos aqui vamos lá peraí a Simone Vieira falou que olha ela pediu para avisar que é a Simone das camisetas eu acho que o deputado abraço ela é uma grande uma querida aqui do membro também aqui do 247 o César Fábio Milho fala que a Câmara do Povo precisa dizer o que quer tem muita gente também claro tem um pessoal que vem nos xingar me falar petalhos mas eu acho interessante o deputado que também nos assiste então continue nos assistindo que é importante acho que o bolsonarismo também só vai se romper a partir da ampliação dessa discussão desse debate o Luiz Faria dando boa tarde companheira Andréa boa tarde Luiz Maria Mamede dando de Divinópolis falando feliz Rogério Correndo 247 o Cássio também falando que sua luta é singular o Paulo Andrade falando da privatização Carlos no Amapá e Brumadinho e também Mariana a gente não pode esquecer aí eu vou levantar mais uma questão eu não sei se a situação com relação a Brumadinho é o que acontece na verdade em Mariana que é o papel da Renova infelizmente a Fundação Renova entrando ali de uma maneira completamente também eu vejo de uma maneira autoritária porque vem de cima para baixo acaba cooptando a população o que eles fizeram por exemplo no caso de Mariana com o jardim transformando aquilo que é um jardim que faz parte de uma composição histórica que é uma composição também sentimental muito forte mas enfim mudando e usando isso como uma contrapartida de Bento Rodrigues o fato que eu acho que é o mais perigo e o mais sério com relação aos moradores em Bento Rodrigues que era não compreender as especificidades por exemplo das formas que essas famílias vivem já tinham casas que tinham cômodos porque viviam x cômodos porque viviam x famílias porque são composições específicas quer dizer e a batalha dessas famílias quererem ter o controle até mesmo que tipo de construção vai haver porque querem padronizar quer uma estrutura mais padronizada quer dizer mais uma vez não levando em consideração os anseios do atingido e aí isso me toca bastante deputado a gente estava no finalzinho da entrevista o que você quer colocar no final o que é importante falar seja com relação a Vale seja no panorama geral mas eu acho que a partir com relação a Vale qual é o ponto seguinte com relação a população os atingidos acho que como um todo não só no caso da Vale em Brumadinho mas como no caso de Mariana mas no geral macacos ouro preto enfim porque são cidades que também se a gente pega ouro preto Mariana Brumadinho efetivamente você tem ali um turismo com um momento uma base econômica que se não não é tão importante quanto Andréia o caso de Mariana que você citou e a Renault se tem uma ideia Bento Rodrigues até hoje não foi reconstruído já foram mais de cinco anos essas famílias continuam sem casa cinco anos depois então aquele distrito de Bento Rodrigues onde as pessoas viviam com dignidade eles ali tinham por exemplo a produção da famosa geleia de Mariana geleia de pimenta né eles ali as mulheres faziam vendiam eu tive muitas vezes ali eu era do Ministério Desenvolvimento Agrário do presidente Lula e nós fomos visitei muitas vezes ali para levar políticas públicas Pronaf também acesso deles à informática então ali era uma sociedade uma comunidade uma comunidade né era mesmo deputado vivia de aquilo que produziam com muita muita felicidade muita alegria na região bonita até hoje Bento Rodrigues não foi reconstruído e assim o outro Paracatu de Baixo também não que veio em seguida então o caso de Mariana até hoje não foi resolvido o Rio Doce continua com níveis de poluição acima do que eles até pregou e essa é uma outra questão a renova toma conta de tudo e as pessoas não têm o acesso real que está acontecendo tudo é dominado pela renova como a renova é dominada pela Vale os atingidos não têm ali a constituição do que eles chamam os grupos de assistência técnica que lhes dê tranquilidade sobre os dados no caso agora de Brumadinho estes grupos técnicos foram formados então os atingidos têm mais hoje uma formação desses grupos técnicos que lhes dão então acesso a uma série de demandas e de informações mas estes estão fora do acordo então o Tribunal de Justiça e o governo não desenvolveram um acordo impossível fazer qualquer tipo de acordo que eles não estejam envolvidos o que tem que se fazer uma discussão que eu pretendo fazer nessa comissão externa também é de envolver o que você chamou atenção das outras regiões do Estado neste processo minerador e minas o que fazer com macacos em Nova Lima as pessoas estão lá com o turismo que era o forte muito fragilizado então estas regiões também precisam entrar no contexto de discussão de como que a Vale faz agora como é que ela é cobrada pelo Estado do prejuízo que deu ao povo mineiro então esse é um debate um outro deputado que nós precisamos de contar deixa eu só te cortar para você complementar mas é só um corte que eu acho que é importante aqui que eu vi um comentário a Rita falou o seguinte onde pobre onde tem pobre chama de comunidade é chato isso não é isso não Rita é uma era acho que quem conhecia Bento Rodrigues entende o que que é comunidade não é como eles eram unidos como eles eram fechados como eles se conheciam na verdade o distrito era muito pequeno e eles viviam intensamente a lógica de comunidade de viver em comunidade então você tinha quando você fala das geleias era uma identidade também para Bento Rodrigues então é esse sentido de comunidade não é um sentido pejorativo jamais a gente usaria isso como um sentido pejorativo mas era a importância ser um distrito dentro de uma perspectiva da Vale o poder da Samaco ali com relação ali que mantinha aquelas pessoas unidas de forma muito importante eu falo isso porque tenho amigas que deram aulas lá então é muito importante desculpa te cortar mas eu achava muito importante a gente colocar isso para não ter uma visão errada do que que é o papel da comunidade de Bento Rodrigues ali se procurava o bem comum a comunidade nesse aspecto realmente funcionava muito assim muitas localidades distritos no interior de Minas tem essa formação especialmente na zona da mata é uma região muito montanhosa então você não tem ali a presença do agronegócio que retira as famílias e expulsa as famílias de lá para o plantio de soja ali não ali você planta tudo então são muitas comunidades nesse aspecto eles tem eles plantam tudo produzem e vivem de forma muito comum mas eu dizia então dessas outras regiões então pretendo atuar na agora na comissão essa comissão ela tem ela tem um certo sentido de continuidade também do trabalho que nós temos na CPI e nós precisamos de resgatar a discussão também sobre o problema das privatarias esses problemas que acontecem com a Vale são advindos da privataria da Vale do Rio Doce era uma empresa de extração de minério mas ao mesmo tempo que conduzia a construção e a transformação do minério em aço isso desenvolvia o Estado de Minas Gerais do ponto de vista de emprego e renda e ligava os municípios mineiros através de ferrovias que não apenas transportavam minério para exportação mas que transportavam também passageiros outras commodities alimentos então as estradas as ferrovias e minas na época da Vale do Rio Doce era um importante instrumento de desenvolvimento do Estado tudo isso foi privatizado então o minério passou a ser algo apenas a ser exportado não mais passou a fazer parte da estratégia do desenvolvimento e crescimento de Minas Gerais isso foi resultado da privataria da Vale do Rio Doce quando você vê que eles estão querendo privatizar agora a Petrobras e transformar o óleo bruto apenas em produto a ser exportado sem refinar e sem produzir gasolina diesel será o mesmo erro que foi feito em relação a questão da mineração quando você vê o que acontece no Amapá e vê aqui o Zema falar que vai privatizar a SEMIC você toma um susto porque não é possível que não vão fazer um processo de autocrítica do que aconteceu no Amapá com uma empresa privatizada e vão passar a fazer privatização da energia elétrica brasileira então eu acho que o que aconteceu em Mariana Brumadinho nós precisamos também de fazer uma discussão contra esse processo de privataria que eles fazem das matérias-primas brasileiras eu tenho um projeto de lei que eu consegui as 171 assinaturas necessárias que propõe um plebiscito para a reestatização da Vale é claro que hoje é um projeto de lei para discussão para propaganda mais do que ser efetivado mas é real é que nós retomássemos para Minas Gerais e para o Brasil um procedimento de você fazer a exploração do minério de forma sustentável e que estrategicamente pensasse o desenvolvimento do Brasil e não apenas exportar minério e distribuir dividendo para os acionistas aproveito André a fazer mais uma denúncia do Zema agora agora ele quer privatizar a Copasa a Copasa teve um lucro agora de 858 milhões o que ele fez pegou 858 milhões e está distribuindo para os acionistas da Copasa ao invés de fazer investimento na empresa de saneamento e água de Minas Gerais daqui um tempo a Copasa está mal das pernas e eles vão dizer tem que privatizar porque a empresa vai mal lembrando que ela vai distribuir agora 858 milhões de dividendos e não vai fazer investimento sendo que a gente sabe que precisa de investimento em especial nas regiões mais pobres do estado de Minas Gerais onde a água é um instrumento difícil no nosso norte no norte no norte de Tionha no Mucuri então o governo ao invés disso vai distribuir dividendos então as empresas servem apenas para enriquecer aqueles que são acionistas e olha nós vamos olhar a lista dos acionistas da Copasa você quebra a língua porque você não consegue ler três ou quatro deles é tudo estrangeiro que virou acionista da Copasa hoje é para esses que o lucro será distribuído vai para fora do Brasil para fora de Minas Gerais enfraquecendo uma empresa como a Copasa e assim eles têm feito em relação a todas as empresas públicas brasileiras então é uma discussão também como garantir estratégicamente que o Brasil se desenvolva pense o seu futuro a partir das suas riquezas e não da entrega delas ao capital financeiro André você citou aí a Vale a propaganda que faz de Brumadinho horário móvel outro dia eu estava vendo a Vale falar do que ela faz na Amazônia o bem que ela faz na Amazônia não sei se vocês viram essa propaganda já é preparando para fazer a exploração do minério na Amazônia e em terras que são terras que tinham que ser preservadas terras ambientalmente necessárias para a preservação da humanidade a Vale já está de olho lá também nesse sistema seu de exploração da mineração agora fazendo portanto a propaganda de como ela é útil para a Amazônia exatamente para fazer a exploração que Bolsonaro está anunciando que quer fazer na Amazônia e entregar essas empresas multinacionais entregar a Amazônia depois vem fazer demagogia que ele quer ter Amazônia para o brasileiro não ele quer ter Amazônia para permitir ao grande capital financeiro mundial que explora a Amazônia ao invés de preservar e ainda a gente volta àquele passado sombrio da ditadura militar quando você tinha uma aula dos militares que foram atrás da Amazônia com o mesmo sentido procurando minerar quer dizer é um passado e um presente que retomam e os interesses por detrás disso deputado a gente está no finalzinho eu queria me solidarizar a Cleide Beatriz que é uma das nossas ouvintes que falou que perdeu irmão e amigos em Brumadinho e aí eu imagino porque se a gente fica numa situação de revolta eu imagino quem realmente efetivamente se sente injustiçado por uma grande empresa como no caso da Vale e eu vi um outro comentário que agora eu perdi a gente realmente está no finalzinho e vai começar uma programação mas era de alguém comentando da Braskem em Maceió que é ligada à Vale e que também inclusive nós já fizemos há um tempo atrás acho que há um ano e pouco nós fizemos um programa eu e Daphne com relação a Braskem em Maceió que também o bairro de Pinheiro é um caos que tem sido feito e mais uma vez um descaso eu vou ler aqui os últimos comentários e vou me despedir o Miroca falando quem ganha com as privatizações não é só seguir o dinheiro o povo que não é aqui em Goiás privatizaram o Artos Rodrigues falou que aqui em Goiás privatizaram a Celg e hoje em dia a conta de luz só aumenta o Roberto Sanche falando das privatarias que servem o capitalismo financeiro 200 mil pessoas vivem de renda de títulos de dívida pública prejudicando o desenvolvimento brasileiro Lucas Revolucionário falando que Zema é uma praga que apareceu do nada e foi eleito governador e a Rosângela falando que precisamos aprender a criar projetos de pauta popular para resolver o que o governo e o Congresso empurram com a barriga enrolando o povo muita gente pedindo fora Zema muita gente agradecendo a sua presença deputado Eudes já agradeço também já peço para que todos que estejam aqui se possível tornem-se se possível tornar-se membro do canal se não puder a gente compreende pode se tornar um assinante ou um inscrito quem está no Facebook vem para cá continue com a gente agora às 16 horas nós vamos continuar com a nossa programação nós vamos ter a Estação Sabiá fotografia na pandemia e pós pandemia às 17 horas Estado de Direito e às 18h30 o Boa Noite 247 eu acho que foi o Anísio que tinha me perguntado quando vai ser a entrevista da Marília eu estou fechando a entrevista com ela assim que a gente tiver a gente vai colocar na home no site deputado eu agradeço demais a sua presença já convido para uma próxima porque nosso assunto aqui rende e é um assunto sempre bom não é deputado tudo bem André parabéns para o 247 e renovar o seu apelo para as pessoas participarem e ajudar a sustentar a nossa mídia alternativa de esquerda parabéns aí para o 247 André dá um abraço na Daphne também que hoje não esteve presente mas não esquecemos dela não está sempre com a simpatia dela nos entrevistar perfeito deputado eu agradeço a presença de todos fiquem com a gente até logo boa tarde fora